Música Quando eu soube que Joey Vitale Que Joey Vitale era um mendigo Que morou na rua E que ele hoje era um dos homens mais ricos do Brasil E era alguém que eu estava assistindo Lá no filme Segredo Era alguém que eu estava lendo o livro dele Quando eu percebi que o Joey Vitale Havia conseguido Foi um momento que a minha mente deu salto Eu já contei essa história milhões de vezes Mas sabe quem é a Elaine hoje? A Elaine hoje é certificada no Brasil Para ministrar a formação De Joey Vitale para o Brasil E para o mundo E um dia foi ele Ele nem sabe disso Espero que um dia eu possa dividir o palco com ele Mas um dia Quando eu estava lá tentando me matar Quando eu estava lá não encontrando saída Porque a minha mente não existia saída Eu tinha 700 mil reais em dívidas Na minha mente Nenhuma pessoa na face da terra Ganhava esse dinheiro Olha como a minha mente era pequena Hoje se eu não faturo 700 mil Eu não pago as minhas contas No final do mês, gente E um dia Esse dinheiro era impagável A ponto de eu tentar cinco vezes me matar Olha o quanto a mente tem que alargar Ela tem que saltar Para você realmente cocriar uma realidade incrível Foi no dia que eu ouvi Que eu escutei a história do Joey Vitale Que ele dormiu na calçada de uma igreja Com um mendigo Porque ele perdeu tudo E era o cara que me inspirava no filme Segredo Que eu falei Naquele momento uma luz ligou Acendeu, desculpa Uma luz acendeu na minha mente Uma luz passou a levar É como se um holofote tivesse ligado E levado luz para a parte escura do meu cérebro E naquele momento eu passei a usar 5% Mais do que 5% Eu entendi que havia uma saída Porque se o Joey Vitale tinha conseguido Eu também poderia conseguir E foi naquele dia que minha vida deu um salto Que eu tive um download na minha mente Por que eu tenho convidados aqui? Porque eu quero que Você se inspire com essas histórias Você se inspire com elas Por isso que elas estão aqui falando Carpidinho curto Para você dizer Caramba, é isso? Porque eu acredito nisso Foi isso que salvou a minha vida Hoje eu estaria morta Porque eu ia continuar tentando me matar Porque não tinha solução Como que eu... Se a minha dívida fosse 7 mil Eu tentaria me matar igual Eu não tinha nem dinheiro Para alimentar os meus filhos Enquanto meus filhos comiam Aquilo que tinha Eu ia dormir sem comer Como que eu pagaria uma dívida De 7 mil? 700 era impagável Ninguém no mundo recebia isso Só a morte resolveria Hoje se eu não faturo 700 mil Eu não pago as minhas contas No final do mês, gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL